Deixou sua casa e saiu pelo mundo De coração lá no fundo eu não entendi Tudo que fiz, o que quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim Eu amo continuar Até um dia eu regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sem privações tem passado e tudo um porquê Falsos amigos por aí Conselhos vazios, mas cheios E falam as mãos, que grande ilusão Me tiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão A todo dia, nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas, amigos e irmã Parece sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama Não pode esquecer Seus passos fracos Seus passos fracos Seus olhos reprimam e choram Pai, eu sei que errei Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui Pai Pai, só lamento de onde eu passei 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 Pessoas certas, amigos e irmãs Muita é tarde, não sai da escuridão A todo dia, nova manhã A mesma casa tem portas abertas Pessoas certas, amigos e irmãs Muita é tarde, não sai da escuridão Irmãos de todo lugar, irmãos do Brasil Irmãos do Brasil